Vamos continuar então com as notícias, porque tem muita informação importante da nossa região. E eu começo mostrando que a polícia investiga a morte de um indígena em Araçatuba que foi morto a facadas. O suspeito do crime é um outro indígena. O Lucas Piccolo chega agora ao vivo com os detalhes desse caso, trazendo todas as informações pra gente. Oi Lucas, bom dia! Bom dia, Rodolfo. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Esse indígena foi morto com um golpe de faca na região do peito. Tanto ele quanto o suspeito de ter cometido o crime estavam dentro de um alojamento que fica em um sindicato aqui da cidade de Araçatuba. Esse sindicato fica localizado na rua Santo Antônio. O motivo dos dois estarem ali dentro do alojamento não foi divulgado. Segundo a polícia, então, os policiais militares foram acionados para comparecer até o local, porque ali dentro teria tido uma briga e um homem estaria então caído em estado grave no chão, por conta então dessa facada na região do peito. Os policiais foram até o local e identificaram essa vítima. O SAMU foi acionado, o trabalho foi feito ali dentro do local dos primeiros socorros, mas a morte foi constatada ainda dentro desse alojamento. Os principais suspeitos de ter cometido esse crime, Rodolfo, estavam próximos do corpo da vítima ali no momento que a polícia chegou. Segundo o que a polícia conversou ali, claro, com o suspeito, ele estava com ferimentos no rosto, na região do rosto, mais especificamente na boca e também nos olhos. E ele confirmou para a polícia, então, disse que teria sido ele o autor desse homicídio. Porque a vítima, né, que é esse indígena de 27 anos, agredia fisicamente o suspeito de ter cometido o crime por diversas vezes. E na manhã daquele dia, então, que esse crime aconteceu, ele teria sido agredido por essa vítima mais uma vez. No começo da noite, então, por volta das 7 horas da noite, quando esse indígena que foi assassinado foi pegar uma marmita na cozinha do local, o suspeito de ter cometido o crime ficou esperando ele chegar, o suspeito ficou com uma faca na mão. E quando o homem chegou próximo ali do local para pegar a marmita, ele atingiu, então, a vítima com um golpe na região do peito. Claro que a polícia científica foi até o local, todo o trabalho ali de perícia foi feito, essa faca foi apreendida. O suspeito de ter cometido o crime, que também é um indígena, foi trazido para o plantão policial da cidade de Aracatuba, o delegado responsável pelo caso já confirmou a prisão dele e agora ele segue à disposição da justiça e aguarda a audiência de custódia. Rodolfo? É claramente uma emboscada, né? Porque ele tinha confusão entre esses dois aí, aí o cara resolveu se vingar, entre aspas, acabou pegando essa faca e surpreendeu esse outro indígena com esse golpe que acabou tirando a vida deste homem.